Música Ai, quase caí gente! Esse vídeo de Santo Antônio do Pinhal vai começar hoje aqui no Intercity Hotel. A gente veio direto de Campos do Jordão pra cá e o vídeo de Campos do Jordão sai semana que vem às 18 horas. Pra não perder, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e vem conferir com a gente o seu hotel. Música Gente, vamos ver o restante do quarto. Esse é um, e como ele é um hotel empresarial aqui, é uma partezinha pra você fazer as suas coisas. Essa é uma cama, não vou deitar porque eu tô suja de rua. Essa é a nossa vista para fim da moyangada. Cama, muito cheiroso, gente, hein? Proficinal. Música Vamos ver o banheiro. Esse é bonito. Super limpinho, que a gente esperava, né? Porque a gente já dava pra imaginar pela foto. Muito legal, gente. E é isso. Agora, a gente vai tomar um banho, descansar, porque amanhã... Que o dia foi longo hoje. O dia foi longo hoje, mas amanhã tem o que, Diogo? Tem Santo Antônio do Pinhal, então vamos com a gente. Música Fala, galera. Acabamos de chegar aqui em Santo Antônio do Pinhal, no Eco Parque. Olha meu ET, da minha blusa. Gente, acabamos de chegar aqui pelas fotos. A gente viu que é um lugar muito lindo, tem uns tanques assim, bem cinematográficos. Ele é pago, eu não sei ainda quanto que é, e a gente vai ver agora. Juntos e descobrimos juntos e mostramos juntos. Juntos e shalom now. Bye. Música Bom pessoal, a gente já colocou a nossa pulseira, que é o nosso ingresso. Ele é R$32,00 por pessoa, idoso e tem por idade também, criança paga metade. A gente não conseguiu a meia dessa vez, mas a gente vai conhecer o parque e mostrar pra vocês. E aí vocês decidem se o valor vale a pena pagar pra você conhecer aqui o Eco Parque. E é só no dinheiro, hein? Gente, o caminho começa por aqui, ó. Dá mais ou menos 40 minutos de passeio, gente, pra conhecer o parque todo. Música O caminho do parque, ó, ele é praticamente todo um zigue-zague. Você vai fazendo um zigue-zague até o topo e depois retorna. Aqui chama Jardim Sensitivo, tem várias flores aromáticas. Então tem lavanda, tem várias flores que dá pra você sentir. Eles exploram bastante esse lado do corpo humano, de você sentir o lugar. Música Música E essa é a parte que mais me atraiu pra vir aqui pro Eco Parque, chama Jardim das Bolhas. São fontes que borbulham e formam bolhas e foram inspiradas, inspiradas, nos ingleses, que tem os seus jardins mais cleans. Então é isso aí, pessoal, olha que linda. Música Tati, passa com cuidado, com cuidado, porque se você fizer movimentos bruscos, corre, 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 corre. Música Estamos na estação mais famosa de Pindamonhangaba. O Diogo vai colocar o nome aqui, que eu não sei falar direito. É Eugênio Lefebvre. Deve ser assim, inaugurado em 1916. Parece uma cidade do interior. Ela é separada assim, tem várias casinhas. É uma estação bem grande e tem um lugarzinho pra tomar café. E a gente vai aproveitar e fazer o que, gente? Que vocês já conhecem a gente. O que, Diogo? Tomar café. Tomar café preto, gente, pra despertar e continuar a nossa caminhada. Eu acho que a Tati acertou o nome. É Eugênio Lefebvre. Eu sou muito esperta. Música E aqui a gente parou pra tomar o nosso café. A gente aproveitou e pegou um doce português. Que é o pastel de Belém. Pastel de Belém não. Pastel de nata. Porque pastel de Belém é só em Belém. E é isso. Vamos tomar o nosso café. Música E depois do nosso café, a gente partiu pro Pico Agudo. E se eu soubesse que eu teria que caminhar, eu teria comido mais uns três pastéis de Belém, gente. Desfalecendo, ó, Tati. Perdeu. Gente, é muito íngreme. É assim. Então cansa. Então vamos. E a gente já começa a ter uma noção da vista. E a Tati já não quer nem saber de vista mais. Eu quero sim, mas eu tô cansada. Chegamos aqui, finalmente. Conseguimos chegar aqui no Pico Agudo. A 1.703 metros de altitude. Daqui você tem mais ou menos vista pra sete cidades do Vale do Paraíba. E algumas partes do sul de Minas. Galera, e a subida é bem íngreme. E quando você tá bem pertinho de chegar, tem uma parte que eles cobram de dois a cinco reais. Acho que dois motos e cinco reais o carro pra você terminar de subir aqui, mas... De carro. Você pode continuar a pé, como a gente fez. Cansou um pouquinho. Mas é tranquilo. Aqui a gente é sedentário. Mas a gente acha que compensa melhor você continuar a pé. Porque lá embaixo você tem que ficar esperando pra subir de carro. Então, curte a vista. Depois de todos esses passeios, a fome bateu. Então, bora almoçar. Acabamos de chegar aqui no centro de Santo Antônio do Pinhal. E a gente escolheu o nosso lugar que a gente vai almoçar. Que é a Cantina do Nuno. Cantina do Nuno. A gente pediu um contra-filé à parmegiana. A gente tá com muita fome. A gente andou, fez o Pico Agudo, fez o Eco Parque. A gente tá morrendo de fome. E agora é... Que horas, André? 2 e 5. Então, a gente vai almoçar. Vocês vão ver esse almoço. E depois a gente vai conhecer o centrinho. Porque a gente já vai estar com energia. E uma dica importante que a gente vai começar a dar no nosso canal. É aonde aceita ticket ou não. Porque a gente sabe que muita gente utiliza ticket pra comer. E aqui é um dos lugares que aceita. Então, se for vir pra Santo Antônio do Pinhal. Vem pra esse restaurante que aceita Alelo. E ticket e restaurante. Igreja São Benedito. A gente vai subir essa escada. Porque lá em cima fica numa parte mais alta. Onde você tem uma vista panorâmica. Aqui de Santo Antônio do Pinhal. Vamos lá conhecer. E aí, pessoal. Vamos conhecer o centro de Santo Antônio do Pinhal com a gente. Porque a gente também não conhece. Então, vamos com a gente. Vamos com a gente. E pelo que a gente sabe, é um centrinho bem tranquilo, né? É uma rua só, tipo o Monte Verde também, né? É como se fosse Monte Verde, Campos do Jordão. Só que bem mais tranquilo, interior, calmo. Então, se você procura essas cidades frias, vem pra cá porque é bem mais tranquilo. É um lugar mais família. E depois daqui a gente vai pra aquela negócio de sorvete. O que que é? É uma fazendinha que faz sorvete artesanal. Pra tomar o nosso sorvete depois da nossa parmegiana. Então você não perde por esperar. O centro de Santo Antônio do Pinhal, ele é bem mais enxuto. Mas ele tem seu charme também. Aqui atrás tem esse prédio comercial. No centro comercial Vila Alta, Boulevard Aralcária. Aqui do lado tem várias lojas de artesanato. E lá tem emporo. Tem restaurantes pra você parar a tardezinha, tomar e comer alguma coisinha. Aqui é onde a gente tá, pessoal. Aqui é o centro. Ele começa mais ou menos aqui e finaliza aqui. E aqui você consegue se localizar nesse mapa. Viemos tomar um nosso gelato aqui na Gelateria Aisland. Eles fazem com creme de leite fresco, geleia de boa qualidade, produtos artesanais, frutas. E a gente vai escolher o nosso. Gente, escolhemos os nossos sabores. Eles são dois sabores premiados no Festival de Sabor de São Paulo. Um em 2014 e outro em 2015. Um é de macadâmia e o outro é de laranja. E tem pedacinho de chocolate. É muito gostoso aqui, gente. Porque do lado tem a fazenda. Então você consegue ver o gado, consegue ter contato com a natureza. E tomando o seu sorvetinho de creme de leite natural com a mistura de geleia. Vamos lá? Gente, o sorvete daqui é muito gostoso. Antes da pandemia, eles faziam aqueles tours pra você ver a vaquinha, a ordenha. Agora não tá fazendo, mas em breve vai voltar. E agora pra finalizar o passeio aqui em Santo Antônio do Peau, a gente tá indo visitar a Cachoeira do... Lajeado. Lajeado. Cachoeira do Lajeado. 10 reais o valor do ingresso por pessoa. É super fácil o acesso. Dá mais ou menos uns 10 minutinhos ali do sorvete que a gente tomou. E agora a gente vai ver a queda da Cachoeira. Galera, muito bacana essa cachoeira aqui. A queda é bem, bem grande. Sim, pessoal. Tem um pessoal tomando banho. Então se você quiser vir com a sua roupa de banho preparada, se tiver aquele calorzão, ou até se não tiver e você quiser enfrentar essas águas geladas, pode vir porque o pessoal tá se banhando. Tem um corregozinho ali bem legal. É bem bacana, é 10 reais, mas vale bastante a pena. Pra estacionar lá fora é bem facinho também, não é cobrado. Isso mesmo. E é isso aqui, a gente finaliza o nosso vídeo de Santo Antônio do Pinhal. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque sexta-feira tem o vídeo da onde? Campus do Jordão. Sexta-feira tem a continuidade do nosso vídeo de Campus do Jordão. Às 18 horas. Então, see you! See you later! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.